Vou soltar a alma É assim, a paz que existe em mim És manhã em flor, sede de futuro Só eu sei, meu amor, que és luz no escuro És manhã em flor, sede de futuro Só eu sei, meu amor, que és luz no escuro Vou ser um poema esculpido no amor Sonho, alegria, canção por compor Em cada gesto meu, em cada sorriso teu Somos assim, uma estrada sem fim És manhã em flor, sede de futuro Só eu sei, meu amor, que és luz no escuro És manhã em flor, sede de futuro Só eu sei, meu amor, que és luz no escuro És manhã em flor, sede de futuro Só eu sei, meu amor, que és luz no escuro És manhã em flor, sede de futuro Só eu sei, meu amor, que és luz no escuro Só eu sei, meu amor, que és luz no escuro És manhã em flor, sede de futuro Só eu sei, meu amor, que és luz no escuro És manhã em flor, sede de futuro Só eu sei, meu amor, que és luz no escuro Só eu sei, meu amor, que és luz no escuro Só eu sei, meu amor, que és luz no escuro Assim, o escuro, que és luz no escuro